Olá malta, hoje vou-vos mostrar como desenhar uma peónia, mas claro, isto é como eu a desenharia. Sentam-se à vontade para seguir o tutorial comigo e fazer exatamente os mesmos passos que eu vou fazer. Então, aqui eu estou a desenhar a base, o primeiro rascunho, a vermelho, e aqui é o centro. Como viram, eu estou a desenhar primeiro o centro da peónia, que é para eu ter uma forma de me guiar, por assim dizer, porque se começarmos a desenhar as pétalas de fora, como eu estou a fazer agora, é muito mais complicado. No final, vamos ver que ela está completamente descentrada, completamente proporcional, e eu gosto de fazer a base das pétalas, como eu escrevi, um bocadinho mais finas. Vou fazer o rascunho todo, muito de leve, entretanto, eu vou passar para o meu segundo rascunho, eu faço vários, e como isto é digital, é fácil colocar o primeiro rascunho um pouco mais transparente, para podermos nos guiar, obviamente, foi por isso que o fizemos, e começar, então, a fazer as linhas um pouco mais limpas, digamos assim, não tão em formato de rascunho. E é aqui que vamos começar a perceber, então, o que é que fica, e o que é que vamos descartar de toda a base do rascunho que fizemos. Como podem ver aqui, eu estou um pouco indecisa em como é que eu fizeste as duas pétalas, tanto que a primeira pétala não era assim, estava um bocadinho mais para o lado, eu decidi pô-lo um bocadinho mais para trás, mas eu demorei um bocado a decidir-me como é que a pétala de cima ia ficar. Entretanto, decidi-me e passei para as pétalas, as folhas. As folhas é um bocado mais intuitivo, é aquilo que me demora menos tempo a fazer, porque já tem a flor na posição que eu desejo, e o resto torna-se um bocado um pouco mais fácil. E agora sim, vamos começar a fazer o traço final, traço a preto. O que eu estou a fazer a preto é o traço que vai ficar no final. E como podem ver, eu gosto de usar também uma linha um bocadinho mais grossa, e uma linha um bocadinho mais fininha, para fazer, então, os detalhes no interior das pétalas, de cada pétala. Isto é uma coisa que eu tenho vindo a adotar ao longo dos anos, já vindo a mudar, no início eu fazia tudo com a mesma linha, mas depois, à medida que o tempo passa, vamos aprender novas técnicas e tudo mais, e vamos vender aquilo que nos agrada mais. E eu gosto de ver o efeito de uma linha grossa, juntamente com uma linha fina para os detalhes, para ver aquela diferença, porque apesar do desenho não ter muita sombra, vê-se uma profundidade, logo ali um bocadinho de profundidade, quando a linha é mais fininha no interior. Também, ultimamente, eu tenho vindo a gostar de usar, em alguns desenhos, a linha ainda um bocadinho mais grossa, mas a linha geral só, porque, por exemplo, eu para a flor usei um bocadinho mais grossa no total em cada pétala, e depois no interior de cada pétala fiz mais fininha a linha, mas esta última linha mais grossa, eu fiz somente no contorno total da flor, não dentro de cada pétala que estava no interior, como vocês podem ver. E outra coisa que eu também tenho vindo a fazer ultimamente, é o dotwork nas sombras, que eu estou a adorar, e os clientes também. Espero que vocês tenham gostado deste mini vídeo, deste mini tutorial. Se vocês fizeram a vossa pionha, enviem-me. Eu tenho o meu email aqui, acerca do YouTube e também no meu Instagram, se me seguirem por lá, que eu quero ver as vossas pionhas. Beijinhos e até à próxima!